Deus pode fazer e é muito bom ser crente porque o crente ele quer na vitória e Deus é aquele que atende a glória a Deus talvez vamos quando a nossa irmã está contando aqui parece simples mas a gente que conhece um pouquinho sabe que além de ser muito difícil ainda fora do país a gente é pior ainda mas o nosso Deus é aquele que o detalhe são as nossas irmãs a nossa irmã meus queridos nós estamos agradecidos a Deus também esses dias atrás pedimos oração por favor da irmã no churinho e pedimos agora para os companheiros aqui a estar orando e graças a Deus ela está victoriosa e nós vamos a Deus graças a Deus meus irmãos no livro de Gênesis no capítulo de número 25 queremos lembrar irmãos os irmãos estão pedindo para que avisamos aqui que os varões vai ter aqui o o ensaio e certamente vai ser o último ensaio então eles estão pedindo a cooperação todos os varões o último ensaio antes da o congresso dos varões e até o regente havia pedido aqui para que os irmãos estivessem aqui ensaiando no domingo após a escola unical e ensaiando também na segunda-feira mas eu disse para ele que carinho um tanto pesado porque amanhã é nossa santa ceia e os irmãos vêm para a santa ceia aí quando é domingo vem para o ensaio segunda-feira vem para o ensaio então vamos aliviar esse negócio um pouquinho né porque no domingo eles vão ter um ensaio aqui para a orquestra então vem os irmãos daqui de perto o ensaio e alguns regentes que puderem e é bom e quando for na segunda-feira aí faz aquele ensaio geral mesmo e aí o ensaio no fechamento tá bom sim então pedimos aí os irmãos que avisem para que os varões venham para isso e saem na segunda-feira que é o último ensaio e certamente Deus irá nos abençoar no trabalho dos varões que será um outro final de semana nós já estaremos aqui agradecendo a Deus como já está tudo preparado e os varões com a voz afinada e Deus tenha abençoado aos nossos irmãos os irmãos solta aí ah tá aqui embaixo né mas eu creio que está tudo preparado já menos e vai ser uma festa muito bonita no livro de Gênesis do capítulo 25 eu vou ler só o versículo 3 querido então disse Jacó tem de mim hoje a tua primogênitura meus queridos dentro de um tempo muito breve estaremos fazendo um pequeno relato sobre esse direito de primogênitura quando nós olhamos na história bíblica nós encontramos que o filho primogênito ele tinha o direito o direito de posse e até a herança uma parte maior era do filho primogênito e ele tinha o direito de liderança da família nem das famílias tradicional até hoje ainda é muito normal isso é muito comum e primogênito determinar as ordens mas agora com o decorrer dos tempos que estão mudando tantas coisas talvez quem está determinando as ordens é o caçúvio mas sempre quando nós olhamos na família mais tradicional é é o título mais velho e ficaria aquela responsabilidade eu até me lembro quando meu avô faleceu e em uma das fazendas que ele fechou tinha uma parte que era só gato pensava vender o gato e nem quem vendeu antes que meu pai determinasse a ordem porque ele era o filho mais velho mas hoje eu creio que existem muitos bons administradores mas nesse tempo aqui de Jacó era assim era uma determinação de de quando nasce Isaú Isaú ele nasce junto com Jacó porque os dois eram gêmeos porém Isaú nasce primeiro e logo após Jacó está trabalhando em secúrio no calcanhar de Isaú e nasce também mas Isaú era primogênico por isso pela lei da primogênitura o direito era dele e o tempo passou e Isaú tinha por profissão ser caçadora aqui no Brasil isso é muito comum se eu vir falar de pessoas que são caçadoras mas em alguns países na África existe uma região que a maioria dos homens ali são caçadores então esse trabalho não faz nada ele estava aqui com essa rua mas ele tem uma profissão e essa foi a profissão de Isaú Jacó ele pelo que nós podemos ver ele ficava ali sempre perto da sua mãe foi um filho que era mais caseiro tem aqueles filhos que é mais caseiro tem aqueles que gostam de sair outros já ficam mais em casa por isso ele tinha uma amizade muito boa com a sua mãe mas o direito que foi monger de tudo era de Isaú e Isaú foi pro campo e quando regressa e não encontra nem na casa ele está com fome e quando ele está com fome ele chega e o Jacó tinha preparado ali um prato de mentira um guisado que estava no cheiro porque quando a gente está com fome a comida chega a noite né quando você não está com fome você não sente muito cheiro para comida e quando chegou ele falou Jacó Jacó dá para você não ter esse prato de comida aí Jacó aproveitou aquela oportunidade e disse pensava assim não tem que hoje o seu direito que não ojei tudo irmãos pensa duas situações eu disse aqui para se explorar que Deus é detalhista né irmãos existem coisas que estavam detalhes parece que tem assim da linguagem dos adolescentes hoje tem nada a ver tudo uma população adolescente tem nada a ver não é assim tem nada a ver tem nada a ver mas eu lembro aí hoje que existem muitas pessoas que estão não tem nada a ver né mas ele chega ali e explica aí hoje o seu direito você quer comer eu tinha um prato de comida aí exalou olha pra lá que não servirá o direito de primogênitura se eu estou a ponto de morte lá em luz o valor da primogênitura e ele agora por causa de um desejo né uma flor o desejo da carne ele disse assim olha que não servirá logo o direito de primogênitura falava o senhor disse que ele desprezou o seu direito de primogênitura e ele disse não vai me servir pra nada então Jacó feito o negócio comeu o prato comigo mas o problema estava no prato de visar não estava na decisão estava na decisão meu querido é importante observarmos que no mundo espiritual nós estamos vivendo uma era que nada faz mal nada tem os figuranços não aquela parte da bíblia que diz assim a porta é estreita o caminho a apertar é não passou vamos tirar esse negócio aí porque hoje está tudo muito tranquilo é é não 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 é eu costumo dizer que nossos asanianos às vezes temos dificuldade em determinada área seja que nós porque somos todos asanianos porém Deus tem nos guardado em determinadas decisões que eu vejo as pessoas com a arte e Deus tem nos guardado tem nos livrado porque ele existe bom bom existe é Deus agora se o senhor livra em determinadas silábias de diabo é o senhor que livra é eu digo que nós não somos muito acostumados com determinadas coisas porque talvez talvez em outras denominações as pessoas se convertem ali porque o crente que se converte conhece a palavra de Deus aí ele vai para uma outra denominação simplesmente porque lá é mais lá é mais tranquilo ele comete pecado porque conhece a palavra se ele não conhecesse a palavra e ele aceitasse Jesus lá e fizesse alguma coisa que estivesse encontrado lá e ele sempre teve conhecimento aí era outra situação agora se tem conhecimento não vou fazer porque aqui agora está mais fácil eu vou fazer né e e às vezes irmãos existe coisa que o inimigo não é que nós colocamos tudo no diabo não é isso é que o inimigo ele é o pai do mentido a palavra do Senhor diz isso e ele é um clamador para Satanás tem jeito não tem ele está condenado ao fogo do inferno agora quando Satanás aparece para alguém ele não aparece dizendo que está condenado não ele aparece apresentando um determinado prato e ele não vai chegar em que preços de mãos que o diabo vai chegar e como as pessoas pintam ele o olho vermelho chifre grande um acalque enorme espinho fogo não vai fazer isso pode ter certeza que não a palavra diz que ele usa sapatinho de algodão então ele chega lançamente trativamente ele diz olha o direito de uma genitura e a pessoa que muitas das vezes está falando em saúde diz olha eu estou cansado nós estamos vivendo a era do cansaço tem gente que vai estar aqui hoje não é porque o anjo vai ir ao aniversário e eu falei não você fica em casa porque eu sabia que as mãos estavam preparando e eu vou tudo porque isso não não tem surpresa nenhuma falei não fica em casa não as vezes a pessoa não está aqui simplesmente porque está cansado está cansado não cansado mas cansado não é é a mente está cansada nós estamos vivendo a era que Deus está contente na mente sabia ninguém está contente com nada não a pessoa tem um trabalho na igreja ele está descontente porque tem que trabalhar na igreja ele reclama eu tenho que ir no cotidismo porque eu tenho esse trabalho eu não precisava ter isso eu vou ir pegar e está descontente aquele que não tem está dizendo olha se eu tivesse a oportunidade de fazer aquilo meu irmão não quer fazer glória glória é e as vezes a pessoa tem um trabalho na igreja e depois ele deixa e quando ele é substituído aí ele começa a correr a caramba meu filho você não é grande perfeito agora eu vou fazer melhor tá meu querido falar do senhor diz assim faça aquilo que vem em sua mão com amor glória 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 sabe por quê você procura onde você vai a palavra fazer não existe trabalho é aí o negócio é com Deus então enquanto isso é o que vamos fazer para Deus não vamos trocar não aceita a troca não aceita a troca não aceita aquele negócio olha você vai sair para a igreja chega alguém seu parente ele não sabe que você é crente ele sabe que é putice sexta-feira por que ele vai em sua casa sexta-feira ele sabe que no domingo você vem para a igreja tudo começa às 18 horas por que ele vai em sua casa às 18 horas 5 horas 5h30 para chegar lá sabe o que você vem para a igreja ele vai falar foi bom que você chegou que você vai comigo para a igreja eu estou construindo a igreja e você está não é muito bom você vai olha esse índio vai ficar falando está em pequenininha não troca não troca um dia um irmão tinha uma esposa uma filha já estava no culto o pastor disse ele falava não ele o pastor mandava uma mensagem eu estou indo para o hospital eu estava na minha esposa eu estou indo para o hospital eu estou indo para a minha filha não tu tem que eu já dei meu carinho traga seus filhos que estão aqui não vou lá para ela o que é? eu não vou louco porque isso aí é aquela coisa que não é de Deus você tem o dia todo você tem dois dias sem culto agora justamente na hora do pulo ela fica doente para não ser rara com o hospital não pode mais ser nada eu não ia dizer que nós pessoas não sabiam o que é que o inimigo quer encostar em nós em você na sua família na sua casa entenda isso parece bom tem coisas que parece simples não me lembro de hoje para o meu gênero só estava os dois ali não é? não é? não é? se não der certo amanhã o vagão meu direito é mesmo eu sou mais velho só que existe alguém existe alguém que os olhos dele ele está acima de todas as coisas o Espírito Santo de Deus tem gente que tem medo de crente está com medo do pastor com medo do obreiro deixa eu ver aqui não tem medo não posso fazer uma coisa deixa eu olhar aqui não tem crente deixa eu ver é? não precisa você se preocupar com ninguém glória a Deus não ninguém está preocupado com você glória a Deus a palavra do Senhor diz que cada joelho vai se levar diante de Deus glória a Deus e cada língua dará conta de si mesmo glória a Deus glória a Deus glória a Deus você tem que ter medo de Deus você tem que saber que o Espírito Santo de Deus está junto com você todos os momentos aonde você estiver na rua de serviço ou se tiver a Espírito Santo de Deus está junto com você glória a Deus glória a Deus glória a Deus então meu querido irmão minha irmã vamos ser fiel aos filhos glória a Deus vamos ser fiel a Deus os irmãos já perceberam que as nossas irmãs como elas não têm muito costume de usar madriais quando chegam numa época de casamento assim não sei se não vão ver assim mas parece que pega aquela aquela colher lá do pedreiro aí passa a massa assim aí fica tem coisa que reconhecida sabe por quê? porque o homem não tem costume usar chega lá vai experimentar o vestido é madrinha não sei o quê ele põe um decote um decote aí ele manda não tem costume usar isso aí ele manda os outros estavam nem não vai não vai ser ele doido não tem ninguém nem você pode usar o papo do pé está perdido e diz é isso tá bom é assim eu estou usando agora então não sei o que é querido não sei o que é isso aleluia mas é simples né o irmão chega lá que isso aqui é tudo isso aqui é da igreja pulando aqui é da igreja tal e aqui ó seguindo essa energia assim e tem um vinhozinho vindo até te bote como o vinho pode só um pouquinho de vinho pra sua sala então não tem nada não pode aleluia e eu não tenho certeza que aqui nesse tempo possivelmente até que não tá aqui ok que já já foi pessoa a porta já já usou muito alto né e se perguntaram a qualquer um deles ele não começou bebendo de 50 mil não e nem outra aí que tem por aí né não e começou tomando um vinhozinho né aí o negócio todo e daqui a pouco foi mais outro vinho e o suado 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 aleluia e daqui a pouco ele tava juntado na minha vida fumou um cigarrinho fumou só um cigarrinho pra experimentar inclusive tá fumando isso daqui a pouco fica fumando uma carteira do outro dia né conheci não foi de bom sabe que é isso então as coisas não acontecem assim não por quê? porque o adversário de nossas almas ele tem as suas atividades né ele tem as suas atividades glória glória a Deus glória a Deus às vezes nos casamentos diante do casamento a gente costuma falar é aquele primeiro olhar nós costumamos falar assim da nossa cerimônia que nós fazemos aquele primeiro olhar tá meu querido que ficou no livro às vezes existe olhares que não vem da parte de Deus é 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 um dia uma irmã chegou esse pastor pulando não para de olhar pra mim ele disse por que você sabe porque você está olhando pra ele você não está sabendo sabe tá vendo é verdade aleluia vamos lá olha pra ele não tem medo existe mais sáticos glória e aqui no grande Deus tem que ser mortal aleluia glória o santo de Jesus tem por ele aleluia 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 então nós antes de ouvir os de ofredos eu costumo orientar os nossos de ofredos que esse negócio de cumprimentar a irmã cumprimentou se está na porta não tem nada que o problema é o que o senhor e tal mas esse negócio de estar segurando onde uma mulher desloucação a mão exercício é é pega a sua esposa passa a mão a mão dela, o moço, ela fica à vontade mas a mulher que soube não glória mas sobre o que é isso quanto a maldade, não a vontade meu filho, porque nada chega arrebentando ninguém tudo começa talvez o princípio que coisa parece simples vai ter cores a caminho pelos olhos do homem parece bom mas o fim dele é a morte sabe o que é o seu explosão? depois ele foi chorar a palavra ainda que por lágrimas ele buscou achou? meus irmãos, tudo aquilo que é quebrado e depois se lenta fica em dentro fica existem coisas que ficam a marca e quando você olha você lembra você olha para aquela marca você lembra do que aconteceu a bíblia diz que o senhor lançou o mar de esquecimento do nosso mercado as coisas velhas se passaram o Espírito se feijou mas você lembra o que passou eu era adolescente esse cara que ajudou como eu vou e o azol que lavou aqui nesse tempo eu era de criança aí foi tirado o azol mas a marca ficou até hoje a marca está aqui e quando eu olho nessa marca eu lembro que um dia o azol foi gravado aqui e aí ele estipou a marca no meu bem meu querido irmão e irmã não deixa nada e ninguém que ele te imitou em nada nessa vida a nossa salvação o nosso negócio é por Deus o direito de primogenitura é Deus quem te deu louvado seja bom o senhor o direito de primogenitura é Deus que te deu pastor quem pode te rejeitar nem Deus quer tirar o direito de primogenitura Deus não vai tirar o que pode tirar é você mesmo entenda isso quem nos abençou não é Deus agora daqui a pouco aparece uma coisa a pessoa se perde tem tantas coisas que as pessoas se perdem pastor a pessoa está vindo pedindo oração Jesus deu um carro zero dá um apartamento na praia aí acabou ele não vem mais na escola no carro ele não vem mais no escuro falta até um dia da Santa C que tem que ir na praia tem que ir no sítio tem que ir na fazenda tem que ir na fazenda tudo aquilo que deve nós servimos a Deus não é de Deus mas se eu não posso não posso não pode você pode ter apartamento na praia você pode ter sítio chato você pode ter tudo só que o seu coração não pode sair seu coração tem que sair a palavra é o primeiro rei de Deus é as demais coisas que você não recetar glória peça atenção esse aluno não precisava não precisava ter direito de uma gente sabe o que aquele prato de bizarro de leitinha que ele comeu quantas horas depois ele já estava no fogo duas horas depois três horas se ele tivesse de morrer ele ia morrer na mesma coisa meu querido que o senhor nos pare louvado seja o nome do seu nome nosso negócio é com Deus aleluia aleluia glória a Deus ainda tem mais eu vou continuar glória é isso acho que além que o espírito do governador levanta toda a ti não saia do seu lugar existe existe acontece mas não podemos ceder acontece o que acontecer você precisa estar firme que a convenção da sua fé é a convenção da sua fé aleluia um dia eu vi uma palavra me passou eu não tive barra queria deixar minha barra porque eu tinha uma escola para me guardar e eu falei deixa meu filho depois se tira depois se tira eu tinha que eu tenho um barco barco desse tamanho se você mas já deu certo é que é assim que é assim mano eu disse aqui que as vezes as pessoas não sabem usar né a pessoa tem um um carrinho mais antigo aí ele acelera até o fim lá para ver se ele consegue chegar a cena e não chega aí Deus está indo no carrão novo e ela se dá 160 180 200 agora sim capota e morre o o o seja agradecido a Deus sabe o Deus está com a sua mão até a liberdade de Deus nos deu vai saber que temos o saldo deve saber usar até a liberdade deixamos usar deve saber usar Deus 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 o crente que ele é tão justo ele é tão santo que o dia que acontece qualquer coisinha com ele ele desvia ele não sabe pedir perdão não é um dia encontrei o moço e ele todo estranho não é a gente logo ele pela barba pelo cabelo eu sei que é pecado então como eu sei que é pecado então para não dar trabalho para ninguém eu já saí e não sabe se é que ele pensa isso é errado por que ele não pede perdão glória a palavra do senhor filhinho você tem um advogado para não você não deve pecar mas se pecar tem um advogado para aleluia se acontecer algum acidente nesse trajeto aí você tem um advogado para poupar até a liberdade que temos na sessão só vieram usar aleluia sabe sabe que Deus abençoe que passou toda hora mas eu vou falar no seu negócio aqui que as vezes acontece até com o ouvido a gente fala com o irmão leia a palavra e ora ele lê a palavra e chama o outro para orar o pastor aguentou e chama o outro para orar não sabe usar de caridade não sabe o irmão canta o hino o irmão chefe quer pregar é tanto para quem toma chamar para acertar meu filho pelo amor de Deus é assim dá uma salvação meu filho ele chega a falar meia hora tá errado sabe o salve verdade glória aleluia aleluia glória é glória é pastor mas é tudo isso não é isso irmão isso aqui não é obedeza é verdade aleluia é sim senhor e não senhor é é vai lá no quartel né vai lá no quartel lá junto comigo com o soldado aí encontrou o carro bateu com o tênis aí bateu no seu agente bateu com o tênis encontrou o presidente bateu com o tênis bateu com o tênis bateu com o tênis chega um cara e fala não é pernice é de cós eu fui com uma reunião junto com o coronel chegou lá estava numa sala com uma moça trabalhando e aí só chegavam os coronéis amigos dele o major capitão e aquela moça ali acha que não parava né porque aí o escritor agora eu não faço para ele e o superior não é obrigado então pegar e responder lá para ele passa e vai embora é assim então o seguinte meu garoto se fala um homem nós achamos que a pessoa não ser assim tem que ser que é tem que ser porque senão é dispensável meu carinho para Deus é muito mais para Deus é muito mais então não troca não troca não troca não troca você está olhando alguém que é isso você está de joelho olhando o seguinte é carinho marido cabelo grande é um problema de alegria deixa e aí as vezes uma pessoa está lá e está falando com Deus né está falando com Deus glória fica com Deus está falando com Deus um dia estava em uma audiência aí a pessoa que era a outra parte chegou na porta e o advogado estava ali aquela outra pessoa que estava tem que ir a essa parte a outra parte que era o juiz do advogado sabe o que eu estou falando aqui aí chegou a pessoa lá aí eu vou ter um corte assim e ele tinha chegado mas não podia entrar mais porque o juiz sentia determinado e a pessoa de lá de fora não vem lá recebendo uma condenação porque fez pouco da justiça e a pessoa que só não pode entrar você está orando alguém passa e chuta o seu pé passa para lá e vai em cima de você não meu filho nós estamos orando meu Deus estou falando com Deus aleluia louvado seja o nome dos senhores aleluia aleluia é meu querido é que às vezes irmãos nós não olhamos os detalhes mas nós precisamos aplicar isso existe tanta coisa que parece simples aí quando o pastor para ser o grego precisa usar para gravar para o prescílio se amanhã eu já gravar no Belém e o pastor para falar o pastor que vai usar chapéu e pegada pode ter certeza que à noite passando assim o chapéu na cabeça com uma beidada na mão é a hora que o ministério é o que eu comprei para eu saber amanhã é vídeo não importa eu recebo a ordem eu estou cumprindo a ordem glória o Senhor Jesus nos abençoe aleluia 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 não é o que o irmão está fazendo entenda isso irmão eu quero que você entenda isso coloque isso no seu coração pastor todo mundo está fazendo deixa todo mundo fazer você não é todo mundo glória aleluia entenda isso todo mundo você não é todo mundo você é saia de Deus você é saia de Deus continuando e aí que você está pastor está errado está certo é a gente sabe se é que bem se está melhor eu vou fazer e os meus pessoal eu estou procurando santificar a minha vida amém Deus vai te abençoar até mesmo porque você não vai dar conta de ninguém e ninguém vai dar conta de você tá quer irmão você quer irmão deixa você é servo do senhor glória 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 vamos se quiser andar pode se quiser eu tenho meu irmão um dia glória falou pra mim assim pastor eu nunca cortei minha cabeça e teve certeza que Deus alegre comigo eu disse tá mesmo continua ela crê dessa forma e daí né irmão aí eu tremo na minha cabeça tudo branco assim eu preciso de dar uma pitadinha pra ficar mais comido né eu sinto de Deus que eu não posso tentar minha cabeça então continua aí eu acho que é pecado você não acha que é pecado é pecado entenda isso o que você vê Paulo disse se você for escandalizar seu irmão não faça você entende que é pecado não faça você está entendendo que é pecado mas todo mundo está fazendo deixa todo mundo você entende que é pecado continua na sua glória também não fica criticando ninguém fica criticando ninguém não porque se não você vai perder a sua salvação você vai criticando Jesus 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 não nos chamou a ser juízo de ninguém ele diz quem quiser vir após mim nega-se-se mesmo toma a sua cruz e siga toma a dor na cruz de milhão pega a sua e vamos lá vai dar certo em nome de Jesus aleluia você sente peraí eu estou sentindo que isso aqui é meu direitivo de uma diretura e eu não estou vendo alguém chega e diz não, isso não tem nada a ver não deixa que achar que não tem nada você acha que é então não vê pronto amém amém comportado é isso que precisa é simples é a coisa mais simples mas não entendo que é assim então vai ser assim pronto acabou se é uma santificação se Deus te abenço do jeito que você está não muito nada não continua do jeito que você está não muito continua do jeito que você está aleluia e Deus vai te dar vitória amém amém por Deus é difícil a pessoa a pessoa a pessoa a pessoa a pessoa e bom se eu devo ser que eu não você me dá nada todo dia aleluia todo dia e toda hora aleluia todos minutos e todos segundos o adversário da nossa salva quer desenhar essa é a grande verdade precisamos ter muito cuidado e pedir do Senhor que nos guarde porque quem nos guarda é o Espírito Santo a pessoa a palavra é verdade glória a Deus aleluia aleluia salva a igreja com a paz do Senhor